Voltamos para falar dos furtos em supermercados. Você viu aqui no UTN um empresário que foi preso por usar usuários de drogas e pessoas em situação de rua para cometer furtos em estabelecimentos. E esse tipo de crime traz muito prejuízo. Os comerciantes que não investem em segurança chegam a ter 3% de prejuízo no faturamento mensal. Uma prática criminosa que tem provocado prejuízo aos supermercados aqui no Espírito Santo. Nos supermercados capixabas, o prejuízo com furto de produtos pode chegar a aproximadamente 2% de todo o faturamento mensal. Quando o estabelecimento não tem um aparato de segurança eficiente, este prejuízo pode chegar a quase 3% de todo o faturamento. Parece pouco, né? Pois é, mas não é. É o que explica o superintendente da Associação Capixaba dos Supermercados. Se ele não tiver esse tipo, essa preocupação na área de segurança, ele está muito vulnerável e é um problema muito sério, que vai refletir diretamente no resultado da empresa. Então, isso daqui é uma grande preocupação que o empresariado tem que ter. Não tem jeito. A saída dos supermercadistas tem sido investir em diferentes aparatos de segurança patrimonial. Você tem sistema eletrônico, você tem sistema de segurança pessoal, você tem câmaras que você monitora 24 horas ali a sua empresa. Enfim, você tem que usar todas as ferramentas para você evitar esse tipo de prejuízo, para você não ter surpresa. Os furtos em supermercados têm sido profissionalizados. Esta semana, em Vila Velha, um comerciante foi preso por algo que beira o absurdo. Ele é suspeito de usar usuários de drogas e pessoas em situação de rua para cometer os furtos nos estabelecimentos. Muitas vezes a gente acha, ah, não, é o cara que está drogado, que precisa consumir droga. São quadrilhas realmente especializadas que vão para lá, entendeu? E montam um sistema dentro da loja, às vezes de três, quatro pessoas, entendeu? Para fazer esse tipo de crime. Não dá, né? Não dá.